A China pressiona a fabricante de autopeças alemã continental a parar de usar componentes feitos na Lituânia. O governo chinês está em uma disputa diplomática com o país europeu. Entenda melhor. O governo chinês está pressionando a alemã continental, uma das maiores empresas do mundo na fabricação de autopeças, a parar de usar componentes feitos na Lituânia. As informações trazem mais tempero para o atrito entre a China e o pequeno país báltico sobre o status de Taiwan. Essa pressão do governo chinês sobre a continental parece ser um exemplo de como a disputa diplomática entre Pequim e a Lituânia está se espalhando para os negócios pelo restante do mundo, em uma era de cadeias de suprimentos globais, o que afeta, inclusive, a indústria automobilística da Alemanha, um pilar lucrativo da maior economia da Europa. Nos últimos meses, a nação báltica intensificou o relacionamento com Taiwan, o que tem incomodado a China, que considera a ilha como parte do território. O governo chinês então rebaixou os laços diplomáticos com a Lituânia no mês passado, após a abertura de um escritório de representação de Taiwan em Vilnius, capital do país lituano. A Lituânia defende o direito de ter vínculos com Taiwan, um importante fornecedor de semicondutores, lasers e outros componentes da indústria de alta tecnologia. A continental possui instalações de produção no país europeu, fabricando peças eletrônicas como controladores para portas e assentos de veículos. O Ministério das Relações Exteriores da China negou que Pequim tenha pressionado empresas multinacionais a não usarem peças produzidas na Lituânia, embora tenha dito que as empresas não confiam mais no país báltico. As companhias aéreas dos Estados Unidos estão preocupadas com o lançamento da tecnologia 5G no país. As empresas alegam que o sinal pode interferir nos equipamentos dos aviões. Acompanhe. Companhias aéreas e oficiais da aviação nos Estados Unidos estão alertando que a retomada do lançamento do 5G da AT&T e da Verizon em janeiro pode levar a atrasos generalizados de voos no país. A preocupação é ainda maior em situações de tempestades, de neve e outras condições de baixa visibilidade. A banda C5G, que compreende o espectro de 3,8 a 4,3 GHz, é vista como uma ameaça capaz de interferir em altímetros e outros equipamentos de aviões e helicópteros. Os altímetros são responsáveis pelo rastreamento da altitude das aeronaves ao rebater as ondas de rádio do solo. Se houver interferência nesse processo, os aviões e outros veículos aéreos ficam impedidos de pousar em situações de pouca visibilidade, o que causaria atrasos, desvios e até mesmo cancelamentos de voos. Com base em algumas suposições do pior caso, a Airlines for America disse ao Senado americano que o novo serviço tem o potencial de interromper até 350 mil voos por ano. Enquanto isso, a indústria das telecomunicações continua a contestar essa afirmação, argumentando que os sinais 5G estão longe o suficiente das frequências usadas pelos altímetros e são configuradas para operar em níveis seguros. A Comissão Federal de Comunicações Americana, que deu a aprovação para as operadoras de celular usarem essas novas ondas, ainda não impôs quaisquer restrições adicionais. A AT&T e a Verizon planejam retomar o lançamento da banda C5G em 5 de janeiro, o que torna extremamente curto o tempo para que sejam encontradas soluções para essa questão.